e bom dia galera cabeça branca mais um dia aqui na fazenda ouro fino tem um cavalinho branco ali filmando pra vocês as mangas aqui galera aí ó que eu tava filmando aquele dia que meu irmão tava roçando as casas lá ó posteação aqui gente vai até na beira de racha é um quilômetro aqui ó tudo cheio d'água aqui que choveu muito não parou a chuva ainda parou agora dois dias tudo cheio d'água aí não tem como nem de nem de carroça lá pra dentro tanta lama aí ó algum lugarzinho que é seco tá tudo verde tudo em matada aí ó só tem planta mais lá dentro e fora um pouquinho cavalinho ali ó o primo cavalinho branquinho ali galera manga lá pra frente é manga de novo aqui abo pepino abobrinha aqui pô planta tudo cabeça branca aqui mais um dia aqui na fazenda ouro fino aqui ó a manga aí ó daqui uns dias já tá florando já e acabou passando por lá vamos todo tanto aqui galera vamos que vamos vamos ajudar a cabeça branca cabeça branca aqui tá jogando duro pra vocês aí ó cavalinho ali vou tentar lá pra dentro a carroça até lá no final gente essa posteação ó até na beira do viacho lá se chamou rio são francos rio salete que é o viacho essa área aqui já foi desocupada a lama aqui tem muito ainda bem que tem um lugarzinho que tá pra caminhar cabeça branca aqui pra vocês aqui ó mais um dia aqui na fazenda euro fino aqui da minha mãe aqui ó aqui ó é um bocado não está fazendo aqui ó massa aí ó banana acela eu confusou aqui ó Tchau.